Bom dia, Plisinha. Bom dia. Na verdade, boa tarde. Nilce. Oi. Estamos aqui, a família toda reunida. Essa avenida que vocês estão vendo aqui é a avenida principal de Chidambaram. A cidade que é o centro do universo, onde existe a única deidade de Shiva Nataraj. A Shiva dançando em bom humor aqui no tempo. Namaskar. Vamos, Namaskar. Pessoal, super tranquila aqui. Shanti demais. E esses carros que vocês estão vendo, maravilhosos. A gente imaginou que era o Ratha Yatra. Aconteceu durante dois dias aqui, antes da gente chegar. Nós chegamos hoje de Karur, do festival Natangeli. E agora a gente veio para poder estudar com a última Devadasi, que a gente sabe da existência dela. De repente tem outra escondida também, né, Pri? É, não sei. Mas essa eu acho que é a última. E essa aqui, ó. Na porta dos carros, é a porta do templo, ó. O templo está lá no fundo. Então mais tarde a gente vai olhar. Bem-vindos a Chidambaram. Então, vocês estão vendo a rua de Chidambaram. E aqui, ó. A escola da última Devadasi. Shiba Shakti Dance School. E você entra aqui, ó. É muito louco. Chega mais. As meninas já vão começar, ó. Esperamos ver o que vai acontecer. Sim. Essa aqui é a porta, gente. Da nossa casa em Chidambaram. Olha lá. Um amigo do meu, ele é o macaco. E nós conseguimos ontem essa casa aqui por uma misericórdia. No dia que a gente já estava indo embora. Para a gente poder estudar um pouco das artes aqui sagradas com a Devadasi. Uma das últimas. Talvez a... Pelas pesquisas é a última viva, né? E, pô, nós estamos aqui nessa casa. Não sei se vai dar para vocês verem. Mas, ó. A Dacinha, lá no finalzinho ali, ó. Vou botar meu dedo. Ó, 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 ó. Olha aqui, ó. Esse é o templo já, ó. E aqui em cima é o outro portão do templo. Então, muito legal. Ambiente tranquilo, ó. E a gente conseguiu. Você chega aqui, ó. Você pá, uma varandinha e tudo. Você já dá de frente para a nossa porta, ó. Um tridente aqui. Bom, pessoal. Estou aqui na casa. Gritidão. Olha os portões do templo ali. Especial. Na verdade, eu estou aqui na cozinha. Porque Cavalá que está ensaiando ali. O Nil está programando ali. Eu vim mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Olha só. Esse aqui é o meu caderno de música. Olha só. Dó, Ré, Mifá, Sol, Ansi. Sarigama, Padani. E aqui, ó. É a linguagem 1, 1. Tá, Miri? Então, olha os exercícios. Começando a lição 1. Cheio de adaptando ainda, ó. Lição 2. Lição 3. Ó, a coisa vai ficando complexa. E agora eu estou fazendo a 4 aqui, ó. Pá. Aí vai ser um negócio de pressão. Dá. Pá. Dá. Um negócio de pressão. E o mano. Sacou? Tá. Vou mostrar para vocês como é que eu estou desenvolvendo os exercícios, assim. É uma linguagem muito elaborada. Os exercícios são progressivos, assim. Nos ajudam mesmo a aprender mesmo a sentir essas notas, né? Na garganta. E é interessante que depois que você vai pegando um instrumento mais difícil que é a voz, você acaba jogando para outros instrumentos também. Como a vina, os instrumentos clássicos, né? A flauta. Então, compartilhando com vocês, Tidambaran está sendo muito aproveitoso aqui. Valeu. Olha a capa do meu livro. Então, o objetivo desse vídeo é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu estou aprendendo aqui, ó. É que o bicho não pega. Então, eu vou fazer agora o final da lição 2, que eu acho muito bonito. É tipo uma melodia. É o final da lição 1. Vamos lá. Olha essa aqui, ó. Antes de mais nada, eu deixo enregistrado aqui a tala, que é o ritmo, ó. Então, a área de tala, que é a primeira, né? A área de tala, é o seguinte, ó. 1, 2, dedinho, ó. 3, 4, 5, bate, 6, 7, 8. Então, esse é o ritmo. Começa na primeira velocidade, vai para a segunda, vai para a terceira. Vou fazer rápido. 1, 2, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 1. Fama Fama Gama Pada Nidha Fama Gama Pada Nidha Fama Gama Pada Nidha Amém. Sá-ni-da-pá, sá-ni-da-pá-ma-ga-du-is-a. Sacou? Você treina pra caramba isso. Aí vira um negócio assim. Sá-ni-da-ni-da-pá-ma-ga-ga-du-is-a. Sá-ni-da-ni-da-pá-da-pá-ma-ga-ga-du-is-a. Sá-ni-da-ni-da-pá-da-pá-ma-ga-ga-du-is-a. Sá-ni-da-ni-da-pá-da-da-pá-ma-ga-ga-du-is-a. Sá-ni-da-pá-da-pá-da-pá-ma-ga-di-sa. Sá-ni-da-pá-ma-ga-di-sa. 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 E o êxtase pela música. Isso aí, galera. Estamos aqui sentadinhos dentro do templo de Tidambaram, do templo do Sr. Shiva. E lá dentro não é permitido filmar. Dentro daquele portão está todo mundo esperando para abrir. Mas aqui fora, olha, já dá para você ter uma ideia do que é esse complexo. Nós estamos numa reunião aqui. Olha lá, o horário já são 4h25. E o pessoal já está aqui preparando e a gente está esperando uma reunião para ver a nossa participação em um dos festivais da cidade e tal. Bem louco, né? Só para vocês terem uma ideia. Olha aí o teto. E eu voando no tempo, galera. Tchau. 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 Tchau.